Então vamos lá, vamos entender quais são os seis desafios que o sistema de vendas vence e já dando algumas técnicas aqui. O primeiro desafio é, eu sou invisível. Eu sou invisível significa o seguinte, o meu mercado não sabe quem eu sou. Esse é o desafio 1. Eu vou falar dos desafios e depois eu vou pedir para você falar o número dos desafios que você tem, ou os números 1, 3 e 5, por exemplo, tá bom? Então o primeiro desafio é, eu sou invisível, Conrado, sou invisível. Meu mercado não sabe quem eu sou, eu não tenho a mínima ideia, eu sou invisível. Não entra cliente, meu telefone não toca, então eu sou invisível. Guarda que esse é o primeiro. O segundo é, eu sou um mau vendedor. Quer dizer, as pessoas entram aqui, eu não sou invisível, as pessoas sabem que eu existo, elas vêm até a minha loja, elas ligam para a minha gráfica, elas vêm até o meu pet shop, elas ligam para a minha pousada, elas pedem orçamento na minha empresa de instalação de cortinas, só que eu não consigo vender. Eu tenho gente vindo, mas eu não consigo vender. Eu sou um mau vendedor. Então esse é o desafio 2, eu sou um mau vendedor. Uma coisa importante é, quando você tem um sistema de vendas, quando você tem um sistema de vendas, você não precisa ser um bom vendedor, porque o processo substitui a habilidade de vendas, o dom, né? Que a gente fala o talento. Não tem talento, é processo. Processo, quando você coloca um processo, o talento, ele fica com uma importância menor. É lógico, quando você tem talento e processo, você explode. Porém, eu conheço muita gente talentosa que morre pobre, que morre assim a míngua. Por quê? Porque talento sozinho não faz dinheiro. Eu falei que eu ia falar de dinheiro aqui. Não faz dinheiro. E você não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é herdeiro. Você faz dinheiro. Então, talento não faz dinheiro. O que faz dinheiro é trabalho. É você fazer a coisa. É você ir lá, aprender como é que faz e fazer. Não adianta fazer sem saber fazer, porque você vai gastar dinheiro à toa, e você pode quebrar antes de você, de fato, ter o retorno desse dinheiro. Então, você tem que ter talento, é legal, bacana, mas não é fundamentalmente necessário. Mas, principalmente, você tem que ter o quê? Trabalho. Trabalho duro. Então, tem muita gente que fala, eu sou um mau vendedor, Conrado. Você não precisa ser um bom vendedor. O que você precisa ter é o quê? Um sistema. Um sistema. Ok? Um sistema. Legal? Maravilha? Então, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ter um sistema de venda. Ah, eu sou um mau vendedor. Não, você não precisa ser um bom vendedor. Você tem que ter o quê? Um sistema. Legal? Terceiro desafio. Terceiro desafio que, geralmente, as empresas têm. Conrado, eu só vendo com desconto. Quer dizer, eu consigo vender. Eu não sou tão mau vendedor assim. Mas o problema é que eu só vendo quando tem desconto. Eu dou desconto, a pessoa compra. Se eu não dou desconto, a pessoa não compra. Esse é o desafio 3. Ok? Esse é o desafio 3. Desafio 3. Se você só vende com desconto, é porque você não está sabendo. Tem uma coisinha aqui que é construir valor suficiente para o seu cliente. Você não constrói valor. A gente vai falar isso aqui daqui a pouco, que é o valor é até quanto uma pessoa pagaria pelo seu produto ou serviço. Até quanto ela pagaria pelo seu produto ou serviço. E o preço? Qual é? O preço é a etiqueta. Se você não constrói valor, ele faz o seguinte. Ah, eu pagaria até 100 reais. Ah, e quanto que custa o produto? 300. Eu pagaria até 5 mil. E quanto que custa? 10 mil. Não vai comprar. Ele pagaria até 5 e custa 10. Então, ele fala. Nossa, está caro. Custa 10. Eu pagaria até 5. Agora, vamos continuar. O preço 10. Eu pagaria até 20. Pô, eu pagaria até 20. Quanto que custa? 10. Nossa, está barato. O preço não mudou, mas a percepção de valor sobre o produto ou serviço mudou. É isso. É uma das coisas que faz você aumentar a etiqueta médio. Porque quando, a partir do sistema de vendas, você aumenta valor percebido e aumento de valor percebido, está aqui, está na parte do marketing. Aqui é onde você aumenta valor percebido. Quando você aumenta valor percebido, aqui é onde entra conteúdo. É uma das engrenagens aqui, é conteúdo. Quando chega no vendedor, o trabalho do vendedor, da atendente, quando você passa o orçamento, é muito simples. Que é simplesmente, nossa, está barato. Eu achei que fosse muito mais caro. Quer dizer, eu pagaria até 1.000. O produto custa 5.000, só que não apareceu ainda. Eu pagaria até 1.000. Ah, tem isso também? Então, eu pagaria até 2.000. Nossa, tem isso também? Então, eu pagaria até 6.000. Tem isso também? Eu pagaria até 10.000. Caramba, eu pagaria até 10.000 reais. Quanto que é o produto? 5.000. Está barato. Mas se você não constrói valor aqui, a pessoa fala o seguinte, eu pagaria até 1.000. Ok, é isso aí. Quanto que é? 5.000. Está caro. O preço não mudou, mas a percepção de valor mudou. É isso que faz você aumentar a taxa de conversão e você não vender só dando desconto. Porque o que acontece? Eu pagaria até 4.000. Quanto que é? 5.000. Está caro. Não tem problema, eu vendo por 3. Ah, agora está barato. É isso que você faz no final das contas. E é isso que derruba a tua margem. É isso que acaba com o teu lucro. E aí você passa a não ter lucro e aí você entra naquela bola de neve que todo empresário conhece, que é, pega dinheiro do cartão, vende o carro, aí coloca, paga a folha, mas aí não tem dinheiro direito. E aí, bola de neve. Ok? Então, terceiro desafio é, eu só vendo com desconto. O sistema de vendas resolve esse desafio, aumentando o valor percebido no marketing. O quarto desafio é, eu não vendo o suficiente. Eu vendo, eu vendo sem desconto, eu vendo o preço cheio, só que eu não tenho venda suficiente. Eu tenho que aumentar o que a gente chama de boca do funil, do funil de vendas. Eu vendo, eu vendo bem, eu vendo legal, eu cobro 10 mil e as pessoas compram, a minha taxa de conversão é gigante, de cada 10 pessoas que entram aqui, 8 compram, tá tudo certo. O problema é que só entram 10, eu precisava que entrassem 100. Eu preciso aumentar a boca do funil, eu não sou invisível, as pessoas já sabem que eu existo, o problema é que eu preciso ampliar isso. Mais gente precisa saber que eu existo. Então, eu não vendo o suficiente. Esse é o desafio número 4. Desafio número 5. Eu vendo bem, sem desconto, vendo pra muita gente, cara, meu mercado inteiro me conhece, todo mundo vem aqui, compra, mas o problema é que nunca sobra dinheiro. Nunca sobra dinheiro significa o seguinte, eu tenho uma receita alta, mas não sobra dinheiro. Isso quer dizer que a minha venda tá cara. O meu custo pra vender, ele tá muito alto. Porque eu vendo bem, nossa, a minha receita é, sei lá, 500 mil reais por mês. E quanto que sobra? Cara, não sobra nada. Chega no final do mês, ó, sufoco. Eu vendo bem, mas não sobra dinheiro. Por quê? Porque o custo tá muito alto. O que você tem que fazer? Diminuir o custo. Pra você, continuando com a receita. O objetivo de um sistema, de um processo, qualquer processo, é você fazer mais com menos. É você aumentar a eficiência. Então, vamos entender o seguinte. Existe eficiência e eficácia. Eficiência é você fazer a coisa do jeito certo. Ou fazer certo a coisa, né? Fazer a coisa do jeito certo. E eficácia, o que que é? É você fazer a coisa certa. Ok? Então, quando você não faz a coisa certa, você só faz certo a coisa, faz a coisa do jeito certo. Talvez você esteja fazendo a coisa do jeito certo, mas é uma coisa que não deveria ser feita. Então, imagina o seguinte. Conrado, agora eu estou escutando... Eu tô aqui na Masterclass. Eu tô aqui. Eu comprei a Masterclass. Eu tô aqui assistindo. Só que agora eu tô escutando música. Você... Eu tô escutando música muito bem. Eu tô com um Bose que isola ruído. Eu tô com o melhor escutador de música agora. Mas essa não é a coisa certa a ser feita. A coisa certa a ser feita é assistir a aula. É anotar? É pegar o caderno? Isso é a coisa certa a ser feita. Agora, se você tá fazendo uma outra coisa, você pode estar fazendo bem feito uma coisa inútil. Na sua empresa, acontece muito isso. Muitas vezes, você incorre numa coisa chamada custo de oportunidade. Quer dizer, você está fazendo uma coisa inútil que não deveria ser feita, enquanto você deveria, na verdade, estar fazendo uma outra coisa. E isso faz com que você perca o dinheiro. Então, quando você tem um processo, você sabe exatamente o que fazer em cada momento. Isso te dá clareza. Isso abre os seus horizontes, abre as suas possibilidades. Então, você passa a saber exatamente qual é a coisa certa a ser feita. Então, quando você faz a coisa certa, você aumenta a eficiência. Provavelmente, dentro do que você hoje faz de receita na sua empresa, existem muitas ineficiências, como assim, buracos no processo que sugam dinheiro de você e aí você acaba não tendo lucro no final do mês, simplesmente porque você perdeu esse lucro ao longo de ineficiências do processo. Quando você cria o processo e você faz isso aqui e você coloca toda a empresa, marketing, vendas, pós-venda, todo mundo alinhado no processo, você elimina as ineficiências, você elimina os buracos, os sorvedores, os ralos de dinheiro e aí sim você tem lucro. Então, se você faz dinheiro, eu faço dinheiro, está tudo certo, só que o meu custo está muito alto, não sobra dinheiro. O que você tem que fazer? Aumentar a eficiência. Ou seja, implementar o processo e aí você diminui o custo. Porque você aumenta a eficiência, você elimina os ralos. E aí você diminui o custo, aí passa a sobrar dinheiro. Então, esse é o quinto desafio. E o último desafio, o sexto desafio é, eu vendo bem, sobra algum dinheiro no final do mês, mas eu não consigo vender de novo para aqueles clientes. Os clientes não retornam, eles não voltam a comprar de mim. Você tem um problema de comercial 2? Bota os desafios de novo aqui na tela. Olha só, desafio 1, sou invisível, problema do marketing. Sou um mau vendedor, problema do comercial 1 e do marketing. Porque você pode ter, o marketing pode estar trazendo público ruim. Aí não tem vendedor que faça a venda acontecer. Então, sou um mau vendedor, pode ser problema do comercial 2. Só vendo com desconto, problema do comercial 1, problema do comercial 1. Sou um mau vendedor também, problema do comercial 1. Não vendo o suficiente, problema do marketing. O meu custo está alto, problema do marketing e do comercial 1, dependendo de qual seja a tua taxa de conversão. E os clientes nunca retornam problema no comercial 2. Então, se você tem marketing, comercial 1 e comercial 2, você resolve todos esses problemas que muitas empresas têm. Agora, me fala o seguinte, deixa o slide na tela aqui. Me fala qual o número, qual o número, ou quais os números, né? Deixa o slide na tela, me fala quais os números. Você tem que desafios aqui. E...